Olha só, meu povo, o carro que foi recuperado, inclusive, já está com o dono aqui. Ô, senhor, boa tarde. Você é o proprietário desse carro? Sim. Ou ele foi roubado em Teresina? Teresina. Como se fosse a circunstância do roubo? Ele foi assaltado, ele tomou, como foi? Rapaz, eu ia na rua lá, no bairro Angelim, na Avenida Principal, às 15 horas e 40 minutos. Eles me abordaram, um cara atravessou no carro e o outro apontou a arma pra mim, desce, desce do carro e deixe a chave no contrato, senão tu morre agora, sai, 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 sai. E fui logo abrindo a porta e fiquei nervoso, aí o que eu podia fazer? Isso hoje? Não. Terça-feira, dia 28. Isso. Agora, graças a Deus, foi recuperado pela sua circunstância, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse a mensagem ao nosso comandante Major Ricardo, que recuperou o seu carro. Ah, eu só tenho que agradecer à polícia daqui de Caxias e que, graças a Deus, eu recuperei meu carro. E, pai, eu estou aqui, parabéns a todos eles. E é isso aí. Foi um presente aí no ano novo, né? Um presente, o melhor presente que já ganhei na minha vida. Como é o seu nome? Meu nome é João de Deus Barra das Filhas. João de Deus, boa tarde, obrigado, boa sorte, viu? Feliz Natal, feliz ano novo. Você também. Tá aí, ó, tá aí o dono proprietário do carro, acaba de receber aqui o carro na delegacia, no primeiro DP de Caxias, aqui no Maranhão. É o repórter polícia para o programa Bandeira 2, TV Difusora.